Vou louvar o Senhor com uma canção que chama dos galhos secos. Você já viu um galho seco? Saindo da sua empresa brotinho? Deus que fez aquilo ali crescer, né? Através da chuva, do oxigênio, do gás carbônico, né? Deus pode transformar a sua vida. Se você está triste hoje, Deus pode transformar a sua tristeza em alegria. A sua desesperança em esperança. A sua aflição em paz, em paz de espírito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O criador deu uma flor a brotar Olhai, 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 olhai E os filhos que desceram O franco E o Senhor, o nosso Deus O Senhor limitado Para a nossa alegria 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 Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador deu uma flor a brotar Olhai, 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 os milhos cresceram no campo E o Senhor, o nosso Deus, os tem alentado Para a nossa alegria 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 Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador deu uma flor a brotar Olhai, 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 os milhos cresceram no campo E o Senhor, o nosso Deus, os tem alentado Para a nossa alegria 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 Amém Que o Senhor realmente seja a nossa alegria A cada dia Que Deus te abençoe Muito obrigada por se inscreverem no canal Até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Amém? Amém 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 Amém